Fala aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial né, que vocês tanto pediram. Oi gente, é um prazer estar aqui junto com ele, música especial. Então é isso, nós vamos fazer hoje a tag uma palavra uma música, ou seja, a gente vai pegar umas palavrinhas aqui aleatórias, quem souber a música canta, a gente vai ter chance, eu vou poder cantar uma música, vai poder cantar outra música, quem não acertar leva uma tortadinha dessa pequena assim desse jeito, viu? A Larissa vai começar tirando porque eu sou um... Jettler. Jettler. Então ela vai começar e ela tem sete segundos, sete segundos é o número X, eu gosto do número 7, ela tem sete segundos para pensar em uma música, se ela não souber eu tenho a chance, entendeu? Se ela souber e eu não souber depois eu levo tortada. Então vai, pode começar. Vai. Ai sacola, dá atenção. Ah, eu vou ser o primeiro a levar. Não, 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 não. Deixa eu começar, vai. Simples. Simples? É... E aí? E aí? E aí, meus versos? Simples, ai, meus versos? Ai, drogas. Pessoal, a tortinha chegou. Temos muito, mas, né? Vamos ficar bonitinho, delicadinho. Oh, meu deusinho, que hora. Tá até afoguei, gente. Cadê? 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 Ah, que linda. É? É? Ok, vamos jogar pra lá. Baby. Poxa, sete segundos. Baby, I love the way you make you smile. Maybe it's just the way you make you smile. Não é? Não é? Tamo junto, saudável. É... Baby. 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 Ai, gente, eu tô com a música na cabeça. Baby, baby, baby. Baby, baby. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ai sim! Então vai, pode ir. Pode dar vontade de ir. O que tá escrito aqui? Mar? Mar. 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 Senta e ver o mar quebrar. Senta e ver o mar quebrar. Senta e ver o mar quebrar. Razei nessa praia. Dica o que? É aquela música que a gente canta. É céu e o mar e alguém para amar. Dica a música acaba aí. Nossa, dá atenção, meu Deus. Dia! Amo noite e dia, passo o dia, passo a noite. Tô apaixonada do meu coração. Ae, moleque. Dia é... Vinte e quatro horas por dia. Fala de mim. Tenta em mim. Como, meu? Eu nunca ia lembrar disso. Ei. Eu sou muito bom também. Não consigo perder. Coração. 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 Deus te afastou amor. Coração do meu coração. Ai. Viu? Pô, pode ser a mesma música? Coração no peito sobe sem você do lado. Dessa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que eu te amo. Ai. Vinte e dia. Poxa. Tá bom. Então vai. Saco. Fortinha, né? Vai ter tortada nele? Ai, que bom. Você acha que é igual esse. Calma, calma. Tô. Tá fechando muito, ó. Beijinho. Tchau, tchau. Oh, meu Deus. Me deu uma refrescância, né? Ainda mais que o seu tá... Tá tudo bem aí? Tão amoroso. Vem fazendo assim. Ahh, que ringaça velha, é um prato cheio. Love, não love, love como é? Ah meu cachorro é tão legal. Ah não vale minha música. Vale, vale, vale tudo. Vale a mesma música? Não. Vale a mesma música! E foi? Foi? Então eu ainda tô um pouquinho de vez com a minha tortada, então vamos atribuir, né? Vem cá, viu? Ai meu Deus! Nossa, o cabelo fica bonito com essa cor! Vou te adaptar! Caramba, você judiou? Dessa vez só? Não, 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 judiou! Vamos lá! Vamos lá! Pode ter vingança, pode não ter, pode ter mais tortada, agora é sua vez! Fugir! 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 Agora é... É... Fugir... É... Fugir... Fugir... Pra onde? É... Fugir pra qualquer... Foi... É... E fugir comigo pra qualquer lugar! Sim, só o que me importa agora é te amar! Puxa, meu amor! Vai, príncipe! Ai, olha que ótimo! Nossa! Eu falei a minha, você falou a sua! Olha, essa foi muito boa, gostei! Fugir! Fugir! Um... 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 Cabelo... Essa música, já foi? Já foi a... Ah... Cabelo... Não, já foi essa música! Índia seus cabelos nos ombros caídos Foi sim, foi sim, foi sim... Foi em nove segundos que você ficou vaciando Não foi! É, a Cabelo da Maísa! Aquela... Cabelo! É... Como é que chama? É o... Cabelo... Cabelo... É a música da Maísa! Meu cabelo Ah, cabelo Crazy Crazy Mas tem aquela crazy 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 And I just got that crazy feeling O Shawn Mendes, meu O Shawn Mendes, sou fã do Shawn Mendes, cara Ele é fogo Ai, meu deus Olha Papinho Papinho, vai Olha, que beleza Casa Casa É o mesmo endereço Meu apartamento É casa Sem teto, não tenho casa Nossa É É Vamos dividir uma casa Casinha em casa é diferente É Mulher Sabe o que eu tinha que fazer? Mulher 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 É Eu fui malvada dessa vez Só porque você me deu duas seguidas Bonitinho Em Emoções 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 Pó Emoções É Hum Emoções. O meu céu tá aqui. Emoções. Noite. Não foi noite? Noite. Não, foi dia, né? É, passo dia, passo noite. Já foi? É, noite, 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 dia. Não, já foi. Já foi, Índia? Não foi porque eu não pude cantar. Eu não pude cantar aquela música na hora, porque eu já tinha perdido. Fazer uma misturadinha, vai, pô. Tava muito linda, você ia ficar perfeita. Até assim, né? As darizinhas de Shrek. Bom, gente, acabou aqui as palavras, não tem mais nenhuma. Ou seja, eu ganhei, mas o que importa é que você tá aqui. Eu amei. Eu tô muito feliz. Tô muito feliz. E é isso, esse foi o vídeo de hoje, mas antes a Lari quer dar uma palavra. Olha, eu quero dizer que eu amei participar do seu canal, amei receber o convite. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E olha, eu quero dizer que vai ter revanche em breve no meu canal, porque os fãs pedem muito pra eu fazer um canal. Então, em breve pra vocês, vai ser ótimo ter a sua participação no meu canal. Ah, obrigada. Até isso, beijão. Aê, pessoal, a gente esqueceu de uma coisinha. Siga-nos nas nossas redes sociais. É isso aí, segue lá. E é isso, até a próxima. Se inscreve, dá seu like aí. Falou. Tchau. 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 Tchau.